A redução de salários é uma maneira de evitar problemas no futuro. Com a aprovação do projeto votado ontem, os vereadores de Pescaria Brava agora serão remunerados com o subsídio mais baixo em 2016, de R$ 2.739 para R$ 2.400. A medida é uma forma de enxugar os gastos com a folha do plenário. O motivo disso tudo, o baixo repasse do Dual Décimo.